Hoje estamos aqui no Jardim, no Shopping Santa Rosa. E assim começou a fazer. A gente já foi no Jardim. Agora a gente vai sair no shopping e curtir bastante. Então, segue aí! Ah não, mas ela falou que ia jogar fora. Até as meninas saem aqui agora. Chama a negrinha, mãe, a Jéssica! Música Ele subiu ali, ó. Outra hora subiu, 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 subiu no topo. Entrou por tudo, tinha 8 crianças. É a menina e jovem. Música 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 Música